Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal! E no vídeo de hoje trago 7 filmes que você precisa assistir na Netflix. Gente, fazia tempo que eu não trago esse quadro para cá. Então se você tem preguiça de procurar filmes na Netflix, eu estou aqui para te ajudar. E pra isso é só você continuar assistindo o vídeo e deixar o seu likezinho aí já pra não esquecer. Bora lá pro primeiro filme que é de ação. É um filme de guerra, na verdade. Se chama Sniper americano. Eu assisti ele faz pouco tempo. É um filme novo no Netflix, mas ele é de 2014 e tem 2 horas e 16 minutos. É um filme assim que ele no começo é um pouco lento pra acontecer as coisas, mas depois vai ficando mais dinâmico e eu amei, gente. É a história de um cara que vai pra guerra no Afeganistão. Afeganistão? Acho que é. Vai pra guerra no Afeganistão, basicamente isso. Muita bomba, granada, tiro e gritaria. Segundo filme é Troco em Dobro. Esse filme é com um ator que tem vários filmes no Netflix. O nome dele é... Mark Albar. Eu acho que é assim que fala. E esse filme é de 2020. Também é um filme de ação, bastante ação. Todos os filmes desse cara tem muita ação e são muito legais, aqueles filmes que prendem você mesmo na tela. E é a história de um policial que ele é preso e depois sai da cadeia. Quando ele sai da cadeia, ele descobre que outro policial é assassinado. Só que ele acha meio suspeito e decide investigar essa história. É meio clichê essa história, né? Tipo, se é o que é preso, depois sai pra investigar um crime. Mas é bem diferente, tem bastante ação nesse filme também. Terceiro filme é Life. Gente, esse filme é muito chocante. Ele é de 2017, tem 1 hora e 44 minutos. Gente, esse filme você fica assim, ó. Do início ao fim. O que será que vai acontecer? O filme se passa inteirinho em uma nave espacial. Eles estão em uma nave e descobrem uma molécula em Marte. Trazem para a nave deles e essa molécula começa a ficar inteligente. Gente, é muito da hora. É muito da hora. É de ficção científica, mas tem bastante ação e suspense. E eu gosto de suspense, vocês sabem. Então assistam esse filme, vale super a pena. Porque ele é bem diferentão dos filmes de ficção científica que eu já assisti. Quarto filme é Encontro Fatal. Eu assisti ele semana passada. Gente, é um filme de quê? De obsessão. O mesmo clichê de sempre. Uma mulher vai tomar um drink com um colega dela, ex-colega de faculdade. Que ela reencontra depois de muito tempo. E depois disso ele começa a ficar obcecado por ela e começa a perseguir ela. A mesma história de todos os filmes, mas mesmo assim eu gosto de assistir. E ele é de 2020. Os protagonistas são todos negros. E eu amo isso. O filme é incrível, gente. Eu amo esses tipos de filmes. Eu já falei mil vezes e eu vou continuar falando. Quinto filme é Rei Arthur. É a velha e básica história do Rei Arthur que tira a espada da pedra e tem poder. Esse filme já é bem longuinho. Tem duas horas e seis minutos. Mas é normal nesses filmes mais antigos serem mais longos. Sexto filme é Boneco de Neve. É um filme de serial killer que não poderia faltar. Esse filme eu confesso que não foi assim extraordinário e perfeito sem defeitos. Mas como é um filme de serial killer, eu já gosto. Já sinto uma vontade de assistir. É a história de um cara que quando ele é criança, ele tem alguns traumas ali na infância, né? E depois disso, ele cresce e vira serial killer. Daí ele sai matando mulheres porque o trauma que ele tem é relacionado à mãe dele. E toda mulher que ele mata, ele deixa um boneco de neve virado pra frente da casa da vítima. Ué, é meio bizarro, mas é bem do estilinho que eu gosto. O filme é de 2017 e tem 1h59min. Último filme é A Queima Roupa. Um enfermeiro tem que ajudar um criminoso ferido pra poder salvar a esposa dele que tá grávida. Então, são dois criminosos, no caso. E daí um está ferido, pega esse enfermeiro de refém e obriga ele a cuidar dele, né? Porque ele tá machucado, enquanto o outro criminoso está com a mulher dele grávida. Esse filme tem muita ação, gente. Do comiço ao fim. Ele é muito legal. É um filme bem curtinho, de 1h29min, mas é recente, é de 2019. E é aquele estilo de filme que você começa com raiva do bandido e depois você fica... Ai, coitado, ele não é tão ruim assim. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e assistam todos os filmes que eu falei aqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, que eu já pedi no começo do vídeo, mas eu tô lembrando aqui de novo. Me siga lá no Instagram, porque lá eu posto várias fotinhos e videozinhos muito bonitinhos. Um beijão e tchau! Um beijão e tchau! Um beijão e tchau! Um beijão e tchau! 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 Tchau!